e agora lá na hora de progredir 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 e em também o bagulho da chave que eu peguei e a chave que eu peguei só que agora eu esqueci onde usa a chave também eu não lembro de usar a chave acho que é a catedral talvez ou é a biblioteca acho que é a biblioteca tem um lugar pra usar a chave vamos ver se eu acho que é o lugar que usa a chave lembro mais ou menos como usa a chave naquela parte tem que fazer parkour lá não é aqui, acho que tem que botar mais uma sala então mais um teleporte aqui e mesmo na biblioteca então não dá pra ir por aqui mesmo, acho que tinha que pegar aqui o elevador é bom ir nessa sala porque lá tem uns quartiz, mas quartiz é muito importante partida é vida partida é vida usando as fechadoras e as coisas pô, abrir as portinhas o cara era voltar mais mano vai por aqui vai por aqui vai por aqui velho tem um caminho sapeca por aqui eu acho que era aqui eu acho que é aqui eu acho que é aqui não acredito não acredito eu caí começou bem já que é uma um 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 e um e um que Eu não vi os animos de hoje e ainda não, Chris? Nãããão! Eu vou morrer caindo nessa porra aqui Ah, o Fire? Eu não vejo pra aquele Fire não, pô. Vê por outro Eu vejo é o Anime Zone Ou pela Crunchyroll Descer aqui Não acredito, mano. Não acredito, véi. Vezer de novo, mano. Foi friamente calculado Vi o propósito Opa, porra. 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 Tem uma mulher aqui antes, porra. O que aconteceu com ela, véi? Eu que entrei alguma coisa pra ela, era essa mulher, véi? Vou entregar um livro pra ela. Eu tô indo numa sala que eu não fui. Vou pegar a quartiz. É só eu não morrer tentando, tá bom. Porra, porra. Ou não, vai até com o Care. Porra, porra, porra. Vai ficar mais longe da mesma coisa. Não vai ficar mais longe da sua mão. Desce, mano. Que caralho da porra, velho. É por aqui, velho. Eu tenho uma pequena noção de onde é o caminho do bagulho, porra. Pra cá, a parte das rodinhas. É o do bagulho da trindade, porra. Eu vim pra cá e não morrer até então. Coce aqui. Usou a chave da trindade. Vamos usar algo aqui. Sete do dia. Até um clérigo nobre amaldiçoará. Deus se ele lhe... Não deu tempo de ler, mano. Se ele lhe arrancar as unhas. Confiança e verdade. Caminho juntas. O final do caminho da... Mano, o texto desse jogo passa muito rápido, cara. Caminho das estrelas leva a belíssima vida eterna. Amuleto do gato preto. Aqui não foi o quartiz, então? Isso aqui todos usavam o quartiz. Amuleto do gato preto. Reduz o dano recebido por queda. Amuleto instável não te ter. Informações e memórias úteis para memoriza. Sabia o visual. O que? Foi essa aqui, velho. Ó. Acertei. Achei que todas as salas estavam com o quartiz. Estou desapontado. Aqui não abre. Cara... Não tem mais nada por aqui, não, né? Não tem mais nada por aqui, não, né? Não tem mais nada por aqui. Eu vou botar lá pro bagulho lá, né? Já interagindo, né? Ah, me fudiu. Só tenho um item para teleportar para o Stargazer, mas eu não vou usar essa não. Vou zerar o jogo e vou ficar sobrando. Vou segurar esse item. Descer aqui, entalou o bagulho. E progredir. Peguei roupinhas. Legal, peguei roupinhas. Ele é porte. Tem isso aqui para fazer ainda, né? Vamos ver como faz. Não sei o que é isso aqui exatamente. Vou deixar aqui. Parece um apito ali, sei lá, não sei o que é. E aí 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 C E aí 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 Que carregaram no depósito quando se ressuscitaram Ou visitaram o Stargazer O povo da antiga Kratis sabia como guardar um desejo Feita uma estrela cardente A pedra anelar podia ser usada Num cubo feito de um meteorito Para exibir poderes especiais Posso já usar nele? Stalker, por favor Se você escolher alguma fruta de ouro por mim Eu daria uma recompensa Trocar a pedra anelar Aumenta o vigor massa por determinado período Cristal mítico que pode ser instalado num cubo É um consumível que volta Consumível e equipável Sobre o cubo A gente do antiga Kratis sabia como botar um desejo em uma estrela Eles acreditam poderes especiais Depois de distilar o desejo em um cubo Feito de um meteorito É said to react to someone who has Ergo And grant them special power Temporarily Maybe you'll find a Stargazer On Stalker And if you do I hope this cube helps you with that Sobre o uso da fruta da moeda dourada De ouro Capable of fully utilizing gold coin fruit I ignored it Assuming it was just a legend You're all sorts of wild tales about alchemists Now that I know gold coin fruit actually exists though Perhaps it's all true Interact with the St. Hess statue At the Grand Exhibition You might be able to use the other powers of the gold coin fruit I might look urbane now But I used to be a farmer I'm also interested in growing trees I heard about a vendor Or who sells plant alchemy boosters They might work on this tree too If you come across such boosters Bring them to the tree I don't think I'll be able to use the other powers of the gold coin But ok Probably there will be a boss here So I'm going to leave here I'm going to leave here I'm going to leave here Ok 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 Espostei Hoje também Surprembedora Um Um Já Como assim? Hum... Ok Deixa eu ver aqui Não dá para ler aquela informação? O jogo não deixa nem atacar aqui Aqui vai dar no hotel? Nani? Nani? Hummm Não saiu no hotel? É o... Ele fala alguma coisa aqui? A cidade de Krat Me pergunta... Fala nada Eu gastei o quartizo? Nem lembro mais Gastei Onde eu tenho que ir então? Não é aqui, velho Tu perdi no jogo, mano Lascou Eu vou usar meu poder para te ajudar Eu vou usar meu poder para te ajudar Aqui Tem que me entregar para algum NPC A casa de mim Eu sempre... Tá de boa essa aqui Tá de boa essa aqui Aí tá com ele porque você vende essa aqui Pedra da Lua Crescente Pedra da Lua Crescente Pedra da Lua Crescente Pedra da Lua Crescente Cara, eu não sei onde eu tenho que ir Cara, eu não sei onde eu tenho que ir Eu literalmente não sei onde eu tenho que ir Será que a senhora fala alguma coisa? É... Que o alchemista Muitas pessoas morreram ou fugiram Isso é a verdadeira Tragedia da Rosa Eu parci a cooperar com os alchemistas O proteger do hotel é muito importante Eu parei que o bambuco Eu parei que o bambuco de gals Que ninguém se lutaria Eu não tinha ideia Que o Brasileiro Brasileiro Terca disso O hotel é o último lugar de refugio do Kratz. Estou obrigada a proteger-lo. Eu vou proteger você e as pessoas dentro até o dia que eu morro. Se você estiver na minha posição, você vai fazer o mesmo, eu tenho certeza. Eu não sei a gente tem que ir, estou bem sincero. Tem algum caminho aqui que eu não vi? Não dá para ir, não é? Não dá para ir. Ó Ai ai Hummm O cara queria alguma coisa. Ah, posso entregar a moeda para ele, né? Será que para entregar a moeda para o cara estava lá no cantinho de entrada? Acho. Ele queria uma moeda, né? Não precisava dar toda essa volta não e tal. Estalteiro, por favor. Se você escolher alguma fruta de ouro de ouro para mim... Um minuto aqui, mano. Um e trinta. Ah, vai demorar esse pagodinho. Vai ser um minuto mais demorado da minha vida. Stalker, por favor. Nada para comprar coisas. Restaura PV temporariamente. Aumenta o vigor máximo por determinado período. PV do espectro. Explode quando o espectro é atingido. Hum, interessante. Reduzo o dano recebido do espectro por determinado período. Aumento o poder destrutivo do espectro por determinado período. Gera ataque de descarga elétrica do espectro por determinado período. É um monte de coisa para o espectro aqui, né? O espectro atrai a atenção dos inimigos por determinado período. Fragmento estelar. Fragmento estelar. Não passa muita questão por isso aqui. Acho que o da estamina é o melhorzinho. Ah, eu ganho automaticamente o bagulho? Ah, eu ganho automaticamente o bagulho? Entendi, Max. Perdido. Ah, tá. Tinha que clicar no espaço. Não tinha que clicar no espaço. Ah, ele não colheu o bagulho. Stalker, por favor. Não sei, mano. Vou ver. Tinha umas portas que não dava para abrir antes no hotel, né? Tinha umas portas que não dava para abrir antes no hotel, né? Tinha umas portas que não dava para abrir antes no hotel, né? Já. Abri-las. Era por baixo? Era por aqui. Ah, aqui mesmo. Você usou a chave da entrada da rua! Um novo local para explorar, inimigos matar, SP ganhar e fortificar. Ah, tô com seis frutos, eu vi. Mas eu não tô muito interessado, não tô com interesse em nada ali dentro, sinceramente. Talvez pegar as estrelas lá, só pra invocar, sabe, que vamos lá ver. A única coisa que me interessou assim ali, velho. Ah, Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24-7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, ela foi a mais famosa de todos. The legendary prima donna. Hmm, bem, eu não sei se ela ainda está vivo, então... Mas... É, está ficando um pouco deprimido. Estava segurando o maldito botão, velho, pra andar no mundo silencioso, velho. Vamos recarrega a caixa, né, mano? Ah, no caso, console no NPC, né, o bagulho, velho. Pegar algo, tem que comprar outro, então, velho. Tem alguém com Covid aqui, mano. Vambora, velho. Tem que ser um robô mancar pela Covid, não, mano. Hum, satisfatório. Vem cá, mano, vem cá. Agora tem que dar uma boa explorada aqui no mapa, né? Aqui não vai abrir, né? É. É. Lembra quem ainda tenta? Desenho do artista, os inteiros são os seres mais belos. Até seus mestres humanos parecem completos quando comparados a eles. Criações mais perfeitas que seus criadores. O criador que os criou. O criador que as criou, a quem você daria mais valor? É tipo... Over antes da galinha, essa aqui? Ih, eu vi a maldade, hein. Eu vi a maldade, gente. Eu vi a maldade. Eu vi a maldade. Eu vi a maldade, mano. O bagulho me acertou com a impressão minha, velho. Dá pra cair aqui. Eu quero cair aqui. Eu quero o item. Vou cair. Relatório especial, confissões do forasteiro, que os alquimistas deram início à era dourada de Krat. Ninguém pode negar, mas e se ao invés de ouro eles fossem a causa de um desastre de tempo precedentes? Como jornalista, recebi uma surpreendente mensagem de um informante ex-alquimista. Sobre um estrangeiro de outro lado do oceano. Alquimista do extremo oriente. Outro era famoso em Alcat. Ele descobriu os segredos do grupo e foi embora. Hoje usa uma identidade diferente, pois teme por sua segurança. A relíquia de Trimegisto, mano. Tem uns nomes muito complicados vendo esse jogo, velho. A relíquia de Trimegisto não é só uma simples mina de ergo. Aquele lugar é perigoso. Minha fonte insistiu que os alquimistas têm uma motivação oculta. Não para o bem da cidade. Tem um plano muito perigoso envolvendo o ergo. A teoria da conspiração sobre como centenas de pessoas podem morrer pareceu absurda. As provas apresentadas são de grande credibilidade. Portanto, como jornalista, passei meses com um informante e pude ver o lado sombrio de Krat e pretendo entregar meu relatório para o bem dos cidadãos. A publicação deste texto foi proibida por promover a desinformação e causar inquietação social. Além disso, o jornalista Medouro foi suspenso por indefinidamente o nosso jornal. Pedimos desculpas aos cidadãos pelos problemas. Eu podia botar umas palavras mais fáceis, né, mano? Não tem nada. Porra, ficou resistente, mano. Bichinho feio, hein? Esse local parece ser maior que os anteriores, né? Já estou perdido aqui, mano. Moral. Vamos lá de cima, né? Vamos lá. Vamos lá, senhoras'em? Ah, cara. Peraí, Olha que maldade Isso aqui é aqueles trechinhos sapeca que o jogo faz, né, mano? Para ter um gancho agora seria muito útil, né, mano? Ah, vai ter boss battle, não vai? Ah, vai ter um boss battle aqui, a certeza, mano. Vamos lá, vai. Oh, que maravilhoso você é! Eu posso ouvir suas caixas, mesmo se você tenta esconder elas. Os músicos têm ouvidos, sabe. Agora, você gostaria de cantar comigo como seu amigo? Eu tenho a sensação que o som dos rios serão muito caros. Opa! É um boss humanoide, né, mano? Vem cá! 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 De novo, mano! Ai, fudeu. Ah, vou morrer pra ela. Ah, mas agarrou. Ah, não, mano. Não, 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 não. Ah, vai. Oh, não. Ah, 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 ah. Hum, que bom foguinho, velho. Ah, não. Ah, não. Eu to botando errado, carai. Correr, velho. Não, não. Ah, 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 ah. Quase eu franquei no finalzinho, velho. Ah, 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 ah. Ize. 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 Abre a mão. Ize. Mez. Porra, velho, é foda, velho. Onde é o lugar fechado aqui, caralho? Onde é que eu vou nessa fogo aqui, velho? Um incidente do casarão rosa. Considerado um mistério, a cidade de Kratz decidiu dar um fim por tempo determinado à investigação do desastre que aconteceu na Casa de Caridade Mondade, conhecida como Casarão Rosa. O motivo é evitar o caos causado em grande escala pela doença de petrificação que está se espalhando, atentando a confirmação de sobrevivência. A doença de petrificação é uma epidemia letal, mas esta propagação imensa é sem precedentes. As autoridades da quarentena supõem que a doença de petrificação causou a nova mutação. A Casa da Caridade Mondade, outrora um internato para crianças do subúrbio, é o lar da família Mondade, de muitos alunos e refugiados até recentemente. Foi confirmado que o líder dos alquimistas, Valentinus Mondade, faleceu durante esta catástrofe e isso trará consequências para os alquimistas. O que é isso? Opa A pedrinha para melhorar a arma A armita Será que essa música dá copyright, mano? Espero que não O que é isso? Esse cara está me vendo porra Os caras me ignoraram há maior tempo, porra Sacanagem, velho Triste Vamos chegar lá mesmo Por aqui Mano, eu perdi 6.000 Ergon, mano Nunca mais vou achar aquele lugar Rapaz Errou Errou Que sem stamina Vai me fudir Cartaz da princesa E a torre da bruxa A princesa e a torre da bruxa A comédia bem avaliada pelo público e críticos A cada ópera Estela Estela Apresentará seu grande final É o trabalho mais recente do melhor escritor de Krat O Pelus Campellen Assim como a última apresentação da atriz vermelha Adelina Corday A maior diva da nossa era A maior aventura de uma bruxa malévola Um cavaleiro galante E uma bela princesa esperam por você Venha presenciar uma inesquecível Experiência de risos, lágrimas e emoções Oh, o que eu... Oh, meu amigo Estou preocupada que os papéis iriam volta Eles são demônios Estão certeza que ainda tem algum lugar No arcaio de wine No arcaio de lorenzini Você é um homem Traz-me para mim E eu te daria algo legal De volta Estou indo para a Galeria Lorenzi? Vamos alcançar a arma aqui Esse stamina vai fazer bem pra mim No ser Como que eu chego aqui Não é por aqui Ou é por aqui Não Não é por aqui Ou é por aqui Não é por aqui Vem por aqui da outra vez E a faxineira E a faxineira Opa É, caramba Calma, moça Alerquina Calma aí, velho Calma, calma assim Ela ficou viva Ela tava indo pra cá Eita Ah, essa aqui é útil pra caralho, velho Eu não vim aqui antes, mano Vem cá, senhora Não sei o que, mas ela me lembrou E a Tori Quando ele limpa o chão lá dos bichos É, caramba É mó dano essa porra, velho Para, velho Ah, nem aqui, né Ai, não, não, não Pai, tem uma bagulha Ui Não, 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 não Deve ter pegado o gancho, né, mano Ai, ai Será que dá pra atrair eles, mano? Não dá, né Vai ficar camperando ali, minha safada Não dá pra ter pegado ali, minha safada Não dá pra ter pegado ali, minha safada É, cara O maior medo desse dei da copyright, velho A maior medo desse dei da copyright, velho Cara, porque eu quero pegar meus bagulho, velho Ah, não vou vim aqui Olha que vai ter um Stargazer aqui perto, não vai? Pô, tem um Stargazer aqui, eu não vi, mano Meu Deus, velho. Pagulho do lado, velho. Morrer à toa lá, mano. Precisa trocar o braço, velho. Eles meio que trecham apelando lá, mano. Do outro lado. Já vou falar com ele, cara. Pegamos o bagulho lá primeiro. Ai, trolou. Tranquilo. 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 Ficou. Uma lama de espada curva da dançarina. Fazer um teste. Aqui Cara, cai bastante o dano, mano, credo Nem quero mais Eles ali, vai Pera Pera Hum Ah, não, pera Pera, vai ali Jogo Jogo Como eu vou ali, jogo Jogo, 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 jogo Ah, tá Ah, tá O que o senhor fala aqui, né? O que eu acho que ela só está sentindo lá? Você me trouxe suas propriedades? Então eu tenho algo para lembrar dela. Ok. Obrigada. Pequenas amigas como essas me dão algo para ligar. Sua corpo está na rua Rosa Isabel. Ela se parecia tão bonita em sua roupa preta. Eu o gosto muito. Cada dia é mais difícil do que o último. Por favor, traga-me suas propriedades. Não gostei desse som, mas beleza. Nossa! Aparentemente não tem nada ali. Está para descer ali, né? Eu acho. Não quero tentar, mas... Cuidado. Proda dentada! Onde que eu vou sair nisso aqui, mano? Na mouse. Onde é que eu estou? Eu estou... Ah, não. Não, mano. Fichou rápido, velho. Para, velho. Sai fora. Fábio, resistência do caralho, velho. Ah, não. Ah, nem foder. Vamos morrer por esse bicho, velho. Não. Ah, não. Ah, meu Deus, velho. Meu Deus, que bicho rápido, velho. É, faltar tudo agora, velho. Eu vou morrer aqui agora, né, mano? Já foi um item. Que cura! Vamos matar aquele bicho que tem que trocar de arma, mano. Essa arma tá muito lerda, velho. É isso que me fode, velho. Tá safada. Ui! Agora bota a auto-arma de novo. Tá safada, velho. Tá safada, velho. Agora bota a auto-arma de novo. Meio pesado também, velho. Fala do gancho. Não, 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 não Não é muito brilhoso aqui, não? Hum... Ó, corta caminho. Aqui sai... Olha lá onde usa um. Não, acho que eu vou lá no hotel gastar os pontos, mano. Moral. É bom gastar as frutas, né? Porque fica... Acho que tem um limite de 8, de acumular até 8, né? Não sei se é a moeda que tem limite ou é a fruta que tem limite pra pegar, velho. Fez a questão. Eu sei o meu caminho... Eu vou usar o meu poder. Vou subir mais um... não. Será que dá mais um levo? De 8 mil, né? Será que eu quero ir lá na árvore, mano? Será que é o maior rolê chegar até essa árvore, né, mano? Pode até ter uma preguicinha, velho. É, é por aqui? É aqui, velho. Mano, eu fui no lugar errado. É impressão minha, velho. Mano, eu fui no lugar errado. Eu fui no lugar errado, né? Beleza. Eu não vou na árvore de novo depois, né? Pra cá, ó. É pra cá. Fala um pouquinho de dano que aumentou Eu tava matando em 2 hits agora, 0 a 3 Opa Filho da mãe Sai do inferno, mano Fazer isso comigo, velho Espera aí, mano Nem isso foi É muito bem que trefe, né, velho Fragmento de Ergo Tem algum lugar que tem algum vinho aí Não sei onde é, mano Tem que achar um vinho da família Tem a esposa do cara também Deve estar por aqui em algum canto Quer dizer, o corpo da esposa do cara Não, não A esposa inteira Não, porque botaram um banco aqui, velho Ah, não é um banco Filho da mama Sai, velho Sai, velho Sai 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 Um cofre Nossa, nem podendo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Estrutura pesada. Arco. Estrutura pesada. Arco. Estou querendo uns quartizos, mano. Cadê os quartizos? Essa é a esposa do cara? Mas... é apenas uma poupeta? O que está acontecendo? Com um poupet? Com a boneca? Parece o cara que casou com a... Deve ser o cara que casou com a ratos inimigos. Que está dentro do jogo, na moral. Casou com a boneca, mano. Nada contra essa. Eu apoio a ideia. Espera aí. Onde que é essa aqui, mano? Ah, já sei. É bem o comecinho, hein? É o comecinho do mapa, né? O que é isso? O cara com o Flamethrower, velho. Violência, mano. Eita porra! Que susto, mano! Onde essa porra saiu, velho? Caralho, velho. Do nada uma bola gigante rolando aqui. Que porra foi essa, mano? Nada funk. Ih! Mano, estou com medo de outra bola gigante rolando aqui, velho. Me fio da mãe. Hum... Hum... Outro boss. Aí você me fode, mano. Calma, palhaça, velho. Calma, vamos ficar amiguinhos, velho. Vamos matar os dois caras primeiro, pelo menos, velho. Vamos ser amiguinhos. Ah, nem falei que eu ia acertar. Cara, ele quase acertou o filho da mãe, velho. Calma, cara. Que isso? Eu e você, mano. Mano. Mano, olha o ataque dessa porcaria, mano. Nossa, aquela merda que eu faço eu morri, mano. Atravessou a parede, mano. Atravessou a parede, mano. Que ridículo, mano. Eu queria fazer isso. Eu queria falar com o cara aqui, mano. Entrega aos pertences da esposa dele. Oh... Oi, Melody. Essa é a sua casal. A nossa casal deveria ter sido feita com alegria. Eu te falhei, Melody. Desculpe. Eu deveria ter mencionado que ela é uma esposa. Mas ela era real para mim. Eu vi uma alma brilhante dentro dela. Eu vi uma mensagem que ela deixou dizendo que eu amava. Eu... Melody. Eu, Melody. Teus palavras eram tudo para mim. Ela era meu guardião, Angel. Mas ela mentiu, né, obviamente, aqui. Mesmo os papéis de coração, não são? Talvez tudo que precisamos é algo que nos ajuda a perceber o que eles estão sentindo. Desculpe. Eu falo quando eu fico assustado. Aqui é a sua recompensa. Eu acho que você merece esse reino. Mais do que eu. Eu estou mais do que feliz com Melody. Eu gostaria que eu pudesse oferecer algo mais. Mas isso é tudo que eu tenho. Por favor. Lembre-se. O amor que eu compartilhei. Quem sabe. Talvez você encontrará um verdadeiro amor um dia também. Aliança. E... Não. E... Aumenta a resistência dano. Mano, vai... nada para caralho isso aqui pelo amor de Deus é muita resistência de dano para caralho né é só que eu tô com bem né e eu tô com quase nada basicamente eu vou trocar o braço e botar o braço de fogo e ele bota lá ser bom queimar ele o fogo vai ser mais útil que o agarrão puxada para dar um teleporte não vou por aqui mesmo eu vou por aqui a senhora ficou bem mais ágil agora o personagem né deu um pouquinho do peso e aí o dia tá pesado para caralho né tá se matar rapidão ou não explode vem aqui mano a foda-se Não, da onde que esse bagulho sai, na moral, não faz nem sentido Ah, nem fudei ainda Tron, tron, tron Ah, o bicho já me viu Rapaz Que range ridículo, mano, na moral, velho Ah, que mediria, velho O bagulho acertou em câmera lenta, mano Ah, me fudei Ah, uma certa ideia, uma fábula Morte, merda Ah, não acredito, mas eu tenho que dizer Esse boss ridículo dá mais trabalho que o anterior É todo estranho, mano Mortei Ah, é isso aí Ataque abriu o caminho, na verdade Será que é mais rápido por aqui, mano? Vamos usar a porcaria do Stargazer aqui, na moral, velho Vamos usar o Stargazer aqui, mano, na moral Os inimigos aqui são mais fáceis, né, de matar Vamos recuperar aqui, mano Voltaram lá os bichões chatos, velho Dança essa aqui Mano Eu ignorarei, cara, que é isso aí A gente ignorou o bicho por aí atrás, mano Ah, não, vamos abrir o bicho, velho Ah, não, vamos abrir o bicho, velho Não E aí, vem Ah, sabe que não está o Geyser por aqui, mano? Na moral, vai Ah, muda-se ele, vai Vou pegar o Geyser aqui, mano Na moral, vai Agora não estreta, mano Em homenagem ao Geys Feliz de nossa família e sua presença Saudades Saudades Camili, Camili Camili Em homenagem à dona Serazani, a rainha da sociedade e patrona das artes Dá pra abrir aqui Ok Vamos lá, agora sim, mano Agora vamos matar aquele McTrash, velho Cara que dança Tá querendo me ver se eu vou devagarzinho, assim? Cuidado Boa de dano, velho Ai, você não me fodeu Ah, aí vai ficar pelando essa bosta, velho Nem fodeu Ah, que ridículo Ah, que ridículo Boa de papel naquela merda, velho Triste O negócio vai ser Chegar na brutalidade Melhor Corra, mano Não é possível Não é possível Não é possível Ah, que ridículo Ah, que ridículo Ah, que ridículo Esse boss, mano Na moral, velho Meu Deus Vamos acabar Travando esse boss ridículo Ah, não, velho Ah, não, velho Não Ah, não, velho Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus Ah, vai com o nosso jogo, velho Meu Deus Meu Deus, cara Para, velho Ah, vai com o nosso jogo Ele trocou o ataque, velho É, fugiu Esse boss é ridículo De matar na moral, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não pode nem sentir Tá bem É robô do demônio, né? Mano, pelo amor de Deus, na moral, velho Mano, que ataque ridículo, cara? Foda-se, e acabou Ah, vai tomando, pô Foda-se, e acabou Foda-se, e acabou Foda-se, e acabou Foda-se, e acabou Ai, a gente grava, vamos lá Ai, a gente grava de ver Ai, cara Não Não! Meu! Ah, vem da boa aí, velho. Tô boa demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não olha isso, que é bom, velho. Ah, nem fui Ah, acabou o bagulho, foi legal, velho. Olha só o que essa bosta vai, velho. É, temba nem bosta exIBITO. . . Vamos ficar nisso, mano. O meu cara morria, velho. Ah, nem fudei. Eu não paro dessa merda, velho. E caralho. Olha só. Foda-se. Ih, acabou. Pega-pega aqui, mano. Vai embora, velho. Tá quase, mano. Tá quase, tá quase. Não, não acredito, mano. Não acredito, mano. Por um hit, eu não matou o bicho, velho. Que bicho ridículo, mano. Olha, aqui é um ataque ridículo. Ah, vai, toma no cu. Meu Deus, que bicho ridículo, cara. Tá, na moral. Mano. Tá nesse sentido, velho. Na moral. Esse bicho ridículo é tão rápido, velho. Ai, é foda, velho. Ai, é foda, velho. Não, não acredito, velho. A gente vai 20... Não é que eu não vou ficar com o namoro, vai. Ah, vai, Tomanko. Mano, não pode ficar com o namoro, vai. Ah, é que eu vou pegar? Ah, é que eu vou pegar? Ah, é que eu vou pegar? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.